Fala galera, beleza? Leandro aqui com mais um vídeo do canal. Trazendo pra vocês hoje a FRF2 Iceberg, que saiu aí na atualização dessa semana. E eu tô com a galera aí no TS, é muita gente. Manda um salve aí, todo mundo aí. Tchau. Um de cada vez aí. Vó, manda um salve. Vó, manda um salve. Salve, rapaz. Toma. Novidade, morreu. O bot morreu. Aham, eu vou pegar aí. Vai. Quando? Amanhã? Xa, agora todo mundo ficou silêncio. O pessoal obediente, viu? Mas essa galera do clã. Pensa num clã obediente, disciplinado. Ó como tu é ruim. Ah, respeita moleque. Tem outro ali, ó. Cara, é muito ruim jogar com essa arma aqui, porque o scope dela é... É um sonho, é ruim. É diferente demais, cara. Você bota o scope, parece que você tá no segundo scope. É esquisito. É costume, né? Tomou DC. Beleza, vamos lá. Granada de fumaça. Não sou o Pedro. Granada de fumaça. Filipe, eu não morrendo chorando agora, ó. Ah. Sai fora, doidinho. Já queria agradecer aí ao Damon, cara, que emprestou a conta aí. Eita, porra. A Royal ali. Sai da porta, filho. Sou besta não. A página do Damon aí vai estar aí na descrição, ó. Ele faz sorteio de zp lá na página dele. E acabar aqui eu vou mostrar a cc dele aqui, que a galera tava dizendo no facebook que era fake. Porque aí tinha muitos zp e a galera tava dizendo que era fake. Ah, caramba, errei, cara. Eita, porra. Double kill. Double risk venceram. FK, é. FB, né? Eu morri aí do nada e vi só no kill vindo. Beleza, vamos lá. Tá vindo pra onde? Já tirei até frente. Nossa, hein. Que emoção, hein. Eu sozinho ganho, imagina isso. Sem que aqui. Só na pata do calango ali, ó. Erei só na patinha do cara. Iiii. Foi a bomba. Atacando flecha aí, caralho. Eita, porra. A bala que eu errei, cara. Naquele moleque ali. Morrei pro peço. Fim de carreira. Fim de carreira. Fim plantado na área. Tá fim de carreira, viu, irmão. Morreu pro Yuri. Caralho, essa raiva do Black. Ô, Leandro, cara. Volta, Yuri. Volta, Yuri. Vamos, tá de medo. Ai, caraca. E é porque eu ainda matei o outro. Voou. Vem, correu. Fica aí. Vai, cadê tu? Ah, tá tentando se Yuri. Que varidade dos caras. Só tem medo. Blacklist venceram. Granada de fumaça. E ele já pegou meu ex, cara. Que ex? Beleza, vamos lá. Normal. Normal, né? Moleque, embalo de perfume e chocas. É, aí sim, hein. Toma. Ah! Dá pra turnar, olha. É, porque essa arma demora, cara. Granada de fumaça. Bora lá, bora lá. Olha o Carilho e deixa a kill. Olha o André já avisou aí, hein. Granada de fumaça. Fumaça e fumaça. Olha a bomba. Ah, caralho. Não dá pra tu não, Lennon. Ah, Barret é apelação, cara. Não vale não, Barret. Na hora que o cara passa, vara toda das paredes, cara. Do Réveillon. Tá querendo flecha aí, cara? Vou tirar e vou continuar de ir. Ah, acredito. Já morreu. Olha a bomba. Aquela... Saiber tá de hack, viu? Saiber tá de hack. É 3k pra ele. Ai, cara, é um B. Tem um no B, tem um no B. Ó o André, cara. Ó o André. O André esperando zoar. É um G3, Iado. Não, o cara tava avançando aqui, ó. Zoar tá zoando de... De P9. Meu Deus, o Novak. Não, olha o Novak. Novak nas costas do cara. Novak, eu não sei não. Tá aí, aí, André. Aí, André, ó. Ah... Ah, pinou. Faleu, dá a Royale aí, não, porra. Faleu o Rás. Que dá a Royale, Denso. Isso é doença mental, hein? É esse Novak que eu tô falando. Granada de Fumaça. Eita, olha a bala aqui. Eu errei, cara. Não, o cara avançou. Avançou o outro, não viu. Caralho. A minha não cagou. Eu? Já peguei o que eu não, velho. Pois, hein, filha da puta. Logo entrou. Aí, o Fábio. Chupa a piroca. Tá criando flecha aí, caralho. Tem B, tem B. Tem muito B aí, ó. Entra aí, Fábio. Tem vaga. Tem vaga, Fábio. Boa, boa. Boa, boa. O Novak carregando. Nossa, hein. Tá bom, valeu. Aqui na capa do Kiko. Beleza, vamos lá. Tá bom, valeu. Granada de Fumaça. Ganhou? Cala a boca, seu furo. Vai fazer regime. Valeu, cala a boca. Apaga o meu ZP. Tu é veiago. Mas agora pergunta o Lennon. Se eu não sou homem. É bom, vai. Ele tá te comendo, né? Como assim, Fábio? Como assim? Pergunta o Lennon. Se eu não sou homem, que porra é essa? Mas o Yuri, ele compra. Vixe. Pegando o gordinho, hein, Yuri. Tá cuidando o gosto de madrugada, né, Yuri? Nossa, hein. Tá fazendo um pastelzinho de flanga, hein. Por isso que eu falo. Tô ficando fortão. Tá comendo a mata musculada do Fábio. Falhou no outro, né? Dá pra tu não, André. Vamos pro fundo B de novo, André. Aí tu. Tá na nossa base. Quer tomar no fundo B ainda? Sim, ele quer. Mate, Thiago. Seu ruim. Tua irmã careca. A bomba foi plantada na área B. Granada de Fumaça. Eita porra, briga de cego, viu, menino? Eu, Novak, ainda vai morrer, ó. 15 de HP, o cara vai varar. Não viu não, Novak. Se pegar a bala nele, ele morre. Acabou a bala dele. E o cara tá com um também. Manda ele vir, cara. Manda ele rushar, Igor. Passou. Meu Deus, cara. O biché é burro, cara. Tinha que dar um, dois de down, né? Fui, viado. Tá, olha quem entrou na sala, cara. Beleza, vamos lá. Quem foi que entrou? Fábio, mancanada de fumaça. O cara que comeu o Yuri, ou o Yuri que comeu o cara? Não, o Yuri com ele. Olha a bomba! Vou esperar a metade do time lá. Olha lá, os caras já estão rushando aí, viado. Estão rushando aí, ó. Granada de Fumaça! Tá tendo o Flash aí, caralho. Vou ficar de canto aqui. Tá tendo o Flash aí, caralho. Coitado de fumaça. Os caras são legais, hein. Eita, pô. Sai, viado. Dá pra tu não, galera. Não, não tô falando isso. Não pinei 35 balas, cara. Não dá pra tu não. Se eu pirei mais um round, eu puxo o Bight, aí vocês não ganham mais nenhum. Tá ruim, viu, cara? Tá conseguindo matar ninguém. Vou puxar essa arma feia aqui, essa K-12. Ou arma ruim, essa K-12, cara. Pelo amor de Deus. Calou, né? Calou, sente isso aqui, não é? Granada de Fumaça! É, tá bem, tá bem disputado. Eita! É FK? 3K, enfim. Meio a 3 do outro. Morreu. Granada de Fumaça! O Iago conseguiu correr esse lixo, cara. Interessante. Tá tendo o Flash aí, caralho. Puta, eu flachei o cara do meu time. Tô vendo aí. E os dois? GG. GG o Flash. Toma. Toma, faca. Essa arma é muito ruim, cara. Essa K-12, caralho. Meu Deus, foi atirando o que eu tava sem bala, cara. 12 para 9, horrível. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Perder pra quem? Pra Yuri? Granada de Fumaça! Granada de Fumaça! Granada de Fumaça! Vai acabar, hein? Vou logo avisar. Vai acabar do que eu perder. Pega a metralhadora. Como... Vai, vai, vai. Como é, hein? Como é? Dá, vai, vai, vai. A metralhadora dele. Vai, 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 vai. Caralho. Muita barra. Vem, Liano. Vem, Liano. Eu tô miado já, Liano. Mas barra tinha um tiro só. Toma. Eita, Liano. Toma. 34, tá miado. 70 do Pedro, cara. Eu tava com 34. Filmei as 34. Eita, pô. Ele tem a K12 silêncio? Tem as duas. Cara, é o rei do Onien. É horrível essa arma, cara. Liano, ele deu duas balas no dedão. Que tem que ser HP. Caraca, K12 é ruim. A K12 sai, licenção. Horrível, cara. Parece que tá... Parece que tá... Eita, André. Ah, não, André. Deixa a nova ganha aí, viado. Só pro vídeo ficar maior. Deixa não, André. Deixa não. Acaba, acaba. Não, eu tô com 10 de HP, cara. André, faz aquela parada que tu gosta de fazer pegar. Hum... Faz aquela parada que tu gosta de pegar. Vai em meio, aí, 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 ó. Mata, mata, mata. Direita, direita. Meu Deus, Pedro. Ah, meu Deus, Pedro. Ah, meu Deus, Pedro. César, meu Deus, Pedro. Moleque. Moleque, Pedro pinou muito. Eu tirei ele só tentando. Eu tava com medo, eu tava com medo. Beleza, vamo lá. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Tu tem um 10 de HP do teu HP. Tem 10 de HP do teu mesmo. É, aí, caralho. Tá caro, velho. Cara, cagou quem passou por aí. Eita, o cara já vai chover. Posso sair, Gui. Se eu conseguir... Aí, mora, do cabrão pra acabar sete rounds, cara. Quem? Sete rounds, cara. A gente tá falando em italiano ali, ó. Vai ficar um tempo de suave. Cê é louco? Parece que ela tá atirando, né? Tô se costa aí, cara. Ai, não. Uma vaconha ali. Essa arma é muito ruim, cara. Aí o cara vai... Eita, porra. A barretinha aqui nas costas. Escutei só o barulho. O negócio da C4 ficou na frente. Eita, deu ruim. Faca, perfum. Bora, faca, vem. Tô no ar. Ah, desgraçado. Vou vingar. Ah, 33, caralho. O Bora Faca tomou no cano. Galera, eu queria mostrar pra vocês bem rápido aqui a CC do TS Demon aí, ó. Tá ali ele com quase um cacá de ZP. E tá aí a CC dele. Muita gente tava dizendo que era fake no Facebook lá, mas tá aí, ó. Tem muita coisa, muita arma. Já queria agradecer de novo aqui a ele. Dá uma passada lá na page dele. Ele sorteia ZP a cada mil pessoas que curtem a page. Então, não esquece de deixar aquele like lá e curtir a nós. Tamo junto. Não esquece de deixar o teu like. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau